Nunca duvidas do que eu sou, um fara da lei, um fara da lei. Muito, muito bom dia, meus enormes furões. Muito bom dia também para ti, João, podes só assinar aí, que não estás com o microfone. Hoje, como podem ver pelo título, temos novamente convidados aqui no podcast. Desta feita, Diogo Batáguas e Vitor Sá, que estão aqui com um conteúdo no YouTube chamado Conteúdo Batáguas. Já gravei o episódio, acho que foi muito bonito, pá, muito giro. Eu sempre ia pedir aprovação, foi muito giro. Digam-me, por favor, que foi muito giro. Não, mas acho que foi muito bacana, curti muito os viajos aqui, espero que gostem também. E pronto, isto agora vai cortar para eles entrarem. e... Ganhos furões, até já. Não, o que vocês me acabaram de perguntar é tipo... O Messenger não é tipo a Twitch, foi o que vocês me acabaram de perguntar. É que o Discord... Não, o Messenger não é tipo o WhatsApp? É. É a mesma questão. Não, não é. O Discord é mais tipo o WhatsApp do que provavelmente a Twitch. É que o Discord... Não, o Messenger não é tipo o WhatsApp? É. É a mesma questão. Não, não é. O Discord é mais tipo o WhatsApp do que provavelmente a Twitch, acho eu. Até porque aqueles que estão a falar de live nos Discord, é isso? Também podes... Nos Discord. Mas tu também podes fazer live no WhatsApp. Não é? Tipo, estás a enxamar com outras pessoas. Não, tens. Tens. YouTube? Mas o Discord dá para fazer lives e o caralho, tipo dá para... O Discord é muito mais completo. É um sistema tipo de chat grupo, também dá para fazer essas lives. Chat grupo. Pronto, é isso. Então, mas porquê que é utilizado? É tudo isso em chat grupo para vocês perceberem mal. Porquê que não é só a Twitch utilizada? Qual é que é a vantagem do Discord para o Twitch? Na Twitch nem podes dizer as neiras, estás a parar ou não? Tipo, na Twitch o anto está a dizer... Alguém diz no chat, caralho. E o gajo, foda-se, rapazes. É. Já me cancelaram isto. Porque a Twitch corta. E na Twitch tens a vantagem de que já tem ferramentas planeadas para tu próprio ganhas dinheiro, como os anúncios, darem-te aqueles presentes... Mas porquê que servem o Discord? O Discord, eu pelo menos comecei a utilizá-lo para jogar jogos. Ou seja, estávamos todos numa sala de grupo, estamos todos a ouvir-nos uns aos outros e estamos a jogar. Logo, depois começou a ser expandido e a ser utilizado para outras coisas, senhores. E pronto. E bem. A tecnologia é maravilhosa. Mas eu acho que tu sabes mais... Imagina, nós sabemos de menos. Sim. Mas tu sabes um pouco de mais do que devias saber. Tipo, tu não tens idade para saber tanto de Discord como sabes, não é? Ou seja... Essa frase é bem estranha. Ou seja, o nosso conhecimento de Discord é negativo. O meu é mesmo... Nós estamos de menos 20, mas tu estás mais de 250. Para de explicarem-se com uma caneta na mão. Sim, Daniel Oliveira. Sim, porquê? Mas não é. Ou seja, o que nós vimos de saber de Discord era... O Discord dá para dar as dinheiro a pessoas? Dá? Dá para fazer... Dá. Isso é a Twitch? Estás a ver? Não sabia. Ou inventaste agora? Isso é a Twitch? A Twitch? Então não sei o que é o Discord. Então não sei mesmo. Ouve, então não sei mesmo. Eu acho que não dá para dar dinheiro no Discord. Tipo, acho eu. Lá está. Não sei. Acho que a Twitch é a grande vantagem. É tu já ter as ferramentas. Mas sabes que eu, tecnologia... Até começar aqui este programa aqui que mete-se em live as coisas... Eu sempre... Para mim foi um mistério. Como é que eles estão a ver o computador? E o computador está a aparecer ali em cima. E eles estão a falar. E está tudo interligado. E quando eu vi esta... Juro-te. Quando vi este sistema que nós temos aqui... É que foi... Ah! E até perguntei ao João. Mas isto vai mesmo para o YouTube? Direto? Mesmo fixe. Brutal. Mas nós estamos em live. Isto é live. Que cheira velho. Não foda-se. Eu estou por nada. Este podcast é uma riguefa para casa. Isto está em live. Eu faço falso. Esto é live. É partido com esta merda. Estão umas câmaras a apontar e eu falo que o microfone faz é igual. É do outro lado desta parede. É só rolar ao contrário esta sala e tu fazes... Estão e falos lentes, pá. Isto está em direto. Podia estar em direto. Eu sei lá o que é que tu fazes, homem. Sei lá se é live, se não é. De facto estamos ali, não é? Está ali. Está ali um senhor numa regi. Está de fones. Está de fones. Tem câmaras e tem microfones. Por que é que não está live? Como é que eu sei que não está live? Pela presunção. Imagina. O Vítor. Sabe o que é que eu faço? Vítor, o que é isto é? Está bem, é um podcast. O Falsos Lentes não é um podcast. E não é live. Mas o meu sai às segundas. Era o mínimo obrigatório. Também é Falsos Lentes? Sim. Está bem. Pronto. Eu sei lá agora as datas. Isto é um podcast que de vez em quando o Tiago faz sozinho e outras vezes faz com um convidado. Está bem. Podia ser live. Pois podia. Pois podia. Mas não era à terça-feira. Seria à segunda. O Falsos Lentes nem sempre foi live. Pois não? Vais a ver? Pronto. Então isto é tipo Falsos Lentes no início. É a primeira temporada de Falsos Lentes. Exatamente. 3-3, vai. Vocês sabiam que a nova geração, tipo os meus primos de 17 anos, onde eles falam em grupos, para mim isto foi a maior diferença geracional, eles falam pelo Instagram. Em internet. Eles falam pelo Instagram. Tipo o meu primo... Para vocês eles são às vezes colocados em grupos do Instagram. Bizarros. Sim. Com indianos e não sei o quê. Como aconteceu? Não, ou seja, era que eles... Não era isto. Era tipo, às vezes, dou para mim e isso foi inserido num grupo que se calhar um anónimo criou, mas de repente estou eu, a Bumba, o Rui Unas, 19 entertainers e centenas de anónimos. Ah, não. Eu tenho que ir sair do grupo. Então estou lá só. Nunca abri. Não acontece. Nunca me aconteceu. Nunca aconteceu. É porque estou em um lugar de grupos destes. Não estamos aí, não é? Pois é. Mas é estranho, tipo, ou seja, foda-se. O Instagram devia desenvolver, se calhar, ferramentas para tu não... Ou seja, poderes aceitar ou não para o grupo. Não, mas... É que tu já estás no grupo. Mas deve estar no grupo. Deve estar nas definições de segurança lá tuas. Ah, isso é possível. Eu também não sei fazer essas coisas. Eu não tenho definições de segurança. Tu não me segues no Instagram. Não sigo. Rapaz, pute, eu não sigo ninguém. Bem, tu estávamos mesmo à espera de trazer este tema. Redes sociais, Instagram, segue-me, por favor. Tu estávamos mesmo à espera para trazer este tema. Não sei mais muito. Olha, comecei ontem a seguir o Manzarra. Agora esperas. Estão sempre precisando dele. Eu mandei mensagem ao Manzarra para uma cena e depois vi. Ih, é nem sequer o sigo. Sabes. Mas me mandaste antes. Mandei antes. Depois ele respondeu. Bacana, muito simpático. Eu, não só ainda não respondi, como não o seguia. E depois é que fui seguir e agora tenho que responder. Estou atrasado. E ele foi muito simpático e foi muito querido. Esta coisa agora de dizer que tu não me segues. O Manzarra, pá, é uma cena estranha. O Manzarra ouvia-me quando eu trabalhava no Rádio Clube Português. Não ouvia nada. Como é que tu sabes? Ele mandou mensagem na altura. Tipo, há 15. É sério. Uma coisa que não faz sentido nenhum. A dizer o quê? Gando, ganho. Gostava de ouvir. Era o gajo que eu ouvia. Eu tinha um programa à hora de almoço no Rádio Clube Português. Eu, de repente, tenho 24 anos. Sim. E tinha um programa, porque, entretanto, o Rádio Clube estava a ser desmembrado e foi despedido bem da gente e foi que caiu. E havia o meu slot para ocupar e meteram-me. Eu que era estagiário e passei para ter um programa de entrevistas à hora de almoço. E... Sim, eu. E, de repente, um dia tinha uma mensagem de Manzarra a dizer que curtia. Que já era o gajo. Já era o gajo. Já era o Manzarra. Aí é que ele era mesmo o gajo. Tipo, em 2007. Agora também é. Agora está melhor que nunca, acho eu. Não, porque já estava horário nobre na altura. Tipo, curto-circuito, rapidamente, topo de horário nobre de 5 na altura com ídolos. Aí, foda-se. Então faz ídolos para aí em 2001. 7? 6, 7, 8. Foi, 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 nessa altura. Estava ídolos. Já topo, mantive-se até agora. Tu ficaste nas nuvens. Por que o Manzarra era confuso só? A sério? Mas fica confuso. E o Manzarra uma vez ligou para lá e tudo para o programa e entrou. Porque, como ouvinte, sabes? Tinha ouvintes que ligavam. Sim. O João. E o João. O João ligou. Que nem disse Manzarra. João Silva. Era o Manzarra. Eu acho que é o gajo mais consensual, ou tipo, top 3, mais consensuais de Portugal. Que toda a gente gosta. Muito querido, muito querido. E é inacreditável. E faz, pá, imagina, num meio em que é tão fácil ser meio cheesy, não é? Sim. E ele consegue dar, tipo, a parte dele. Mas é o que faz bem, pá. O gajo chegou tão cedo ao patamar máximo da televisão. Não há mais, não é? Não há mais. Não há mais do que o horário nobre de TV e o de 5. Não há. Ou seja, ele chegou tão cedo lá. Tipo, tinha 20 e pouco, 25, sei lá, quando chegou lá. Que, de repente, como não tens para onde ir mais, simplesmente cagas. Mas, tipo, eu cheguei aqui, agora, ok, vou desaparecer 3 anos. Quando houver mais uma máscara, ou mais um ídolo, ou alguma merda qualquer, chamem-me que eu estou aqui na minha quinta. Sempre naquela vai, pá. Sempre naquela... Sempre bacana. Ele tem a vida perfeita. Sempre bacana. Quando é preciso, lá vou eu. Faço a sair uma temporadinha e gravamos tipo isto em 4 semaninhas. Então, pronto, daqui a 4 anos chamem-me outra vez. E até faz humor de... Faz uma story na Patagónia, dizer... É, vou ter que voltar agora. Eu não sei que eu não seguia. Mas é porque, isto para dizer que eu não sigo, pá, eu se não fosse este meu amigo, eu não tinha redes sociais. Tipo, eu não quero saber. Mas eu também não tinha... Eu sou imposto de Luís e eu não... Eu, pá, eu acho que... Eu até agora, quando lancei o conteúdo novo, tinha nos headlines todos a foto do cartaz do espetáculo que não passa há 2 anos. Ainda eram as fotos de perfil, ainda eram o processo que acabou o anime. Pois, pá. Mas tu tinhas... Não me lembrei, caguei-se que é assim. Tu tinhas Instagram antes de... Porque eu antes de comédia, tipo, apaguei o Instagram pessoal, também não tinha. Eu tinha um, mas tinha 4 fotos. Não acho que ainda está lá, que eu não tenho a password, não é lá, deve estar. Pois, pois, claro. E é de encontrar esse... É fácil. Acho que é a Patagónia só. Era a Patagónia o quê? Não, não, era mesmo. Há um Instagram mesmo. Procura aí, Vitor. Procura, é fácil. Já estou, já estou. Deve ter umas fotos incríveis. Deve ter mais 6 fotos. E depois, entretanto, como já não sei qual é que é o mail associado a isso... Batáguas 7. Não, esse é o meu irmão. Batáguas 7. Meu irmão que está lançadíssimo. Está em primeiro... Oh, está aqui? Aí está. Deixa eu ver. Olha, tenho um gatinho. Está aqui, Diogo Batáguas. Sim. Então me tem um vídeo. 1.894 seguidores. E... Olha. Aí está ele, na praia. Magro. Jolas. Cerveja. Com os óculos. Com os óculos de sol. Ok. E isso em que ano? 2014. Pois, 2014. Hoje há patanichas com arroz de feijão. Porquê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Foi fazer a barba. Foi fazer a barba. Tem que falar com o humorista. Tens com o humorista. Tens com um gatinho. Tens com um gato. Pequenininho. Tens outro gato pequenininho. A fera volta a atacar. Ah. Já eras pai de altura. Estava a treinar papai de gatos. Já estava... Olá. E atenção. Era o Tanaka. Ah, estilo. Como é que ele se chama? O gajo das músicas. Da música? Está tanca? Está tanca? Sim. Está tanca. Tem este chapéu. Tanaka. Tanaka. Sim. Pá, era no fundo um perfil pessoal tolo. Sim, sim. O primeiro comentário é... És tão lindo como um vinho cabrinho. Ah, não. Porque isto são pessoas que trocaram tudo. Sim, já não era. Foram este perfil 10 anos depois. E foram este perfil. Se calhar a achar que é... Boa, é estranho. O Batalha já tem 1900 seguidores. Só que tinha 8 fotos e estava era magro. Sim, sim. Portanto, seria este o meu Instagram. Ou seja, tu não consegues apagar este. É que ainda por cima o Wendel é boi da bom, que é só Batalha. Pois é, pá. O Wendel é boi da bom. É mesmo só Batalha. E aí? Ah. Sabes? Sim, sim, sei, sei, sei. Só que... Eu tenho este apelido que permite estas merdas. Pois é. Este é o teu irmão e mais 4 ou 5 no país, ou não? Todos os Batalha que às vezes vêm falar comigo, vou a ver e somos todos primos. São mesmo, pois. São mesmo primos, não estou a usar. Você não pode escolher uma prima por engano. Ah. E às vezes Batalha, às partidas, não vou fazer. Não posso. Estou legalmente. Estou legalmente. Estou legalmente. Quando eu disse aquilo de não me segues no Instagram, vocês lembram-se do top do i5? Lembro vagamente. Eu não... Não é. Ele não é. Não é. Isto está sempre a acontecer. Eu cheguei a ter, mas já foi tipo só para ver e já nem eu usava. Pá, porque o i5 tinhas... Imagina, tu entravás no perfil e a primeira merda que te aparecia começou por ser top 6, Já não lembro. Imagina, apareciam 6 pessoas que tu escolhias mesmo ter lá. Ou seja, no teu perfil Vitor Sá era tipo, primeiro, a Ana. Ok. Em segundo, se calhar o teu melhor amigo de Hermes Inde, mas tipo, o Batáguas agora tinha que estar para aí em quinto. Porque era do género. Ah, ok. Se calhar estava o António e o Ricardo. Ou seja, tu é que nós escolhíamos. Era, era, era. Não era tipo as pessoas que mais viam o nosso perfil? Não, tu... A merda era essa. Era que tu escolhias mesmo. Ou seja, tu entravás numa página... Isso devia dar uma confusão. E eu mandava... E uma vez mandei uma... E estava-me a sentir igual, que foi... Uma vez mandei uma mensagem a uma gaja da minha turma a dizer, não há espacinha aí no top para mim. E ela disse, desculpa, está cheio? Isso foi o teu flirte na altura? E na altura não eram o seis, era o top 15 já. E nem o décimo quinto. Eu tive espaço no top dela. As turmas também eram grandes. Hã? Sim, sim. As turmas eram grandes, pá. Isso é boeda, é estranho, pá. Tipo, tu escolhias... Ou seja, tu entravás no perfil de alguém e sabias automaticamente quem eram as pessoas preferidas dessa pessoa. E era até a detenção, tipo, tinhas uma namorada. Pois tinha, até. Primeiro. Primeiro. E às vezes tinhas-te uma conversa com o teu melhor amigo do género. Olha, vou-te passar para o segundo. Porque esta também... Depois as gajas falam muito. Eu tenho cabeça. Acabas não me lembro disso, pá. Lembro-me dessa cena de... Quem é que viu? E depois ficavas contente quando era, tipo, a pessoa que tu querias, né? Que estava lá no top. Que depois não era. Raramente era. Sim, sim, sim. Mas lembro-me disso. Mas não me lembro de estar a fazer esse joguinho de pôr lá eu as pessoas. Também pareces ser a última pessoa que pariu uma coisa dessas. Vocês não têm estes moves de carreira que um gajo fazia no início, desesperado? Sei lá, tipo, pedi... Imagina, eu mandei mensagem ao Guilherme Duarte para beber um café com ele. Contava nisto, pá, há uma semana. Ah, sei lá. Você não tem estas aqui de desespero, tipo, de pedir, ou de perguntar qualquer merda, ou de ver quem viu. Tipo, a tua do Manzara. A tua do Manzara é uma dessas. Que é o Manzara... Aí tive a sorte de ter sido ele... Aí foi ele. E ele é que mandou, né? Você não tem nenhuma voce. Ele é que ouvia aquilo por alguma razão que ainda não conseguia perceber hoje. Hoje em dia. E esse é o caso. Ia no carro e diz que ouvia o Rádio Clube Português. E aposto que agora já nem vê bem. E pá, já não há Rádio Clube Português há 10 anos. Pois, sim. Há mais. E aquilo tinha audiências residuais. Tipo, uma Rádio tinha tipo 0.4% de audiência. Exato. Pois, exato. Era mesmo só o Manzara. Era o Manzara e os nossos amigos. Não, a mim acontecia-me, ou seja, mais no início de... Imagina que ia uma noite e de repente estava o Diogo, estava tipo o Carlos, e eles diziam tipo, vá, vamos... Bora, bora tipo, beber um copo. E é tipo, eu tenho que acordar às 6 da manhã. Amanhã. Porém. Porém. Vou. Claro que vou, porque isto vai mudar a carreira, sabes-te-se. Não, já. Não, nunca. Mas resultou. Para mim é verdade. Aliás, quando te conheci, foste um chato do caralho. Então não foi, não foi lá na Terriola onde tu és? Não. Ai, eu é que fui um chato do caralho. Tu é que foste um chato do caralho. Tu queres contar essa história? Tu não queres, já está. Por favor. Nós conhecemos em Passos Brandão, numa... Naquele teatro de... Naquele teatro de... Quilteste. Exatamente. Nós fazemos lá Quilteste. Muito giro, pá. E ele foi lá a primeira vez. Pá, e eu estava tipo, meia a fazer produção, na altura. Estava tipo, meia a deixar não sei o quê. De repente... Bora jogar à moeda! Não, foi de repente. Foi, foi. Isto foi 12 horas depois. Não, não foi. Não, não foi. Primeiro, chegámos e fomos ver a sala, está aqui. E depois estava sempre para lá um gajo. O guia. É um gajo de lá. Há sempre um gajo de lá. Ah, eu sinto que, sabes, sei lá quem é que é o gajo de lá. Está bem. E andava para ali. Vamos ter conversa. Caralho. Tu faz humor. Tu faz humor. Sim, depois de começar a meter que também é comediato. Quantas vezes é que nós não somos comediantes? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Ou que querem experimentar, ou querem dicas para eu... Como é que tu fazes para ter 10 minutos? É, não é? Como é que se começa no YouTube? Ah, e fogo. Estou aí. Está a trabalho. Vocês? Sim, senhor. Lá naquilo... Como é que está o teu processo de escrita? É assim. Sabes, é improviso, é mais não sei o que. Tu, por exemplo, olha como é que funciona ou tens de ir para casa também ao vivo? A pergunta é pertinente. E depois ainda fomos beber um copo a fim da tarde, a um bar qualquer, na praia. Não foi nesse dia? Fomos na praia. Ele ainda nos levou lá a um sítio. Ah, vamos aqui e tal. Ah, temos que fazer tempo agora um bocadinho. Ah, já, bora ali. Levamos-nos a um sítio bonito. Fomos a um date. Levamos-nos a um date. A um sítio na praia. Estavas tu e mais quem? Estava eu, o Ricardo. Não é? Acho eu. Sim. E estava... Não sei se estava mais alguém. Não sei se estava mais alguém. Acho que não estava mais ninguém. Há uma altura tínhamos microproduções. E já foi, tipo, há quê? Há quatro, cinco anos? Há mais? Há uns seis? Cinco? Eu vou fazer seis que faço como é até agora. Deve-se dizer, pá, há cinco anos. Já foi há cinco anos. Sim, sim. Cinco ou seis. Não, mas, pá, imagina, tivesse essa de... Foda-se, vou ser eu a escolher um sítio. Pá, vou escolher um sítio bacana. E era bonito. E depois, na altura, pá, só conhecia, tipo, trabalho. Claro. E o que é que nós temos ideia quando não estamos no meio que é... Não sabia... Não estava à espera disto. Não sei se estava a mostrar aqui na câmara. Não estava à espera deste... Pô, hoje pôs umas calças. Sim, hoje pôs umas calças. Pô, Deus. Pronto. E levei a um sítio bacana. Tipo, lá em Esmoriz. Eu sei que... Mas depois... Sítio bacana lá em Esmoriz. Uma frase que nunca tinha sido preferida. E até foste lá, tipo, olha... Eu não tenho dinheiro para pagar isto. Não, não. Meio que está na minha conta e depois eu venho cá. Não, ficou em produção. Produção do lado do Cidac. Aquilo era caro, por acaso. Sim, sim. Portanto, houve todo um processo de... Gajo chato como o caralho que quer carregar connosco para os chítios. Sim. Atuar. E só depois de atuar, já há muita à noite. E um gajo depois está com aquela descarga de... Correu bem o espetáculo. É que um gajo foi beber uns copos e brincar. E já estávamos todos meio descontraídos e apanhámos todos uma grande avabalada. Então isto... Pá, imagina. Foi dos melhores dias da minha vida, na altura. Claro. De repente, tem o Diogo, né? Assim de lado. O Diogo. O Diogo. O Diogo. O Diogo. O Batagos, né? De lado, a fazer um assim. Manda mensagem quando chegar. E eu, assim. Eu vou mandar. E mandei. Não, eu estou tipo... Mas é para o telemóvel ou para o Instagram? Queres que lua? Queres que lua? É que você já vai para os pedidos. Se não me seguires. Ou seja, resulta ser um chato do caralho. Qual é a questão é essa? E deve ser chegado a casa e dizer... Ah, eu falei com o Batagos. Não, não, não. Agora somos os melhores amigos. Sim, sim, sim. Na altura... Pá, é dessas. Naquele dia ficávamos os melhores amigos para você. Aconteceu-me... Pois é, é verdade. Aconteceu-me com o Vilhena de... Pá, não me dava jeito nenhum. Não, mas jeito nenhum mesmo. E até deve ter sido mais ou menos nessa altura. E fomos, não sei o quê. Estavas ir a dizer. Estavas ir a dizer. Não, pá. Foda-se, estava... Pá, lá está. É aquela cena. Acho que nos aconteceu a todos. De repente vens a algum gajo que tu admiras. Não, não vou rejeitar um copo, né? Pá, e eu... Eram, pá, cinco da manhã. Eu tinha que... Trabalhava na altura como informático. Era um tipo sete da manhã que tinha que acordar. Cinco da manhã estava eu no porto e assaltaram-me o carro. Tipo, eu tive que esperar. Tive que estar lá. Chamar a polícia. Fui depois de direta. Depois de estar a fazer a participação. Não deu o mesmo jeito nenhum. E se for preciso, eles perguntavam. Está tudo bem? Tudo tranquilo. Sim, sim, sim. Amanhã nem trabalho. Sim, eu só faço humor. Só como fazer. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Então não somos colegas. Somos profissionais. Ah, bem que eu tenho um podcast de manhã. Pois, para eles. No início tinha dessas, não é? Pois é, essas aí, não é? Sim. Mas eu vou-te ser honesto. Hoje em dia, por exemplo, no outro dia foi... Sei, um gajo já está mais crescido. Tu, eu acho que tu não cedes bem a estas. Eu acho que tu és mais como eu aqui. Que é, no outro dia foi o meu primo, Frederico. É o Frederico Anticastro. Sabem quem é que é? Que foi ao Altice Arena. É teu primo? Já falámos. Já? Já. Já, às vezes tu me esqueço. É meu primo, direito. É mesmo tipo primão. Eu vivi com ele dos 4 até os 16. E gosto muito dele. Eu também. Eu não sei a cara dele sequer. Sei que é lá das... É coach. É lá das coaches. É lá dessas merdas, sim. E estava... Está a encher o cu, não é? Isso é, bom para ele. Não está mal. Bom para ele. E foi, o gajo foi lá fazer a cena da Cristina Ferreira e falou da avó dele, que não era a minha avó, da avó dele que estava meio doente. E a Joana Marques mandou mensagem a dizer assim, a tua avó está a morrer ou o Frederico acabou de inventar uma avó? Muito engraçado. E eu que até mudou com ela, já falei com ela algumas vezes, mesmo assim para responder estão assim, estou tipo Tereza, vê lá assiste-me, há alguma graça para responder a gente. Estava tensa a responder a Joana Marques? Estava tensito. Claro, parecia perfeitamente. Imagina, eu a ti respondo, imagina, mandava-te um voice. Mandava-te um voice. Também estás-me a pôr abaixo de Joana Marques, estás-me a desrespeitar na minha cara. Sim, sim, sim. Eu a ti, ó, paspalho. Sim, paspalho. Mas tipo... Eu mando mensagens a Joana Marques com erros, se eu preciso. Sim. Ah, não é. Ah, ok. Não, mas estava... Aquela pouca vergonha ontem contra o Gil Vicente, caralho. As vírgulas. Ah, porque ela depois vai ver que... Sim, que não sabes escrever, que não sabes pontuar uma frase. E depois não queres ser muito engraçado, mas também não queres ser pouco engraçado. Mas tens que mostrar que estás à altura, não é? Pá, tu vives em constante tensão. Não, porque eu não troco mensagens com estas pessoas todos os dias, não é? Lá está. A tensão vem daí. Claro. É de não estás habituado. Claro. Isso aconteceu, pá. Agora, para conteúdo, tínhamos de ligar a pessoas para entrar num sketch. Pá, isso é que é... Pessoas que não conheces bem pessoalmente. Mas queres pedir um favor? Acho que era o árbitro, o Pedro Henriquez. Bacana, até. Pá, que eu acho que é bacana, mas sei lá se ele sabe quem eu sou. Se é bacana estar a ligar num número que ele não tem. Explicar um conceito. Queres entrar aqui numa graça minha? Pá, camadas de desconforto máximas. Ligamos. Tô. Oi? Tô. Pedro Henriquez? É, Pedro Henriquez. Ah, aqui é o Diogo Batáguas. Ah, faço umas coisas no YouTube. Sabe daquelas... Sabe do diante? Uma cacada. Uma cacada, não sei se... E tínhamos aqui uma ideia de... Portanto, é... Há aqui umas coisas que é para pôr e depois há um senhor que diz que empurrou o outro, mas o outro diz que não empurrou. Queríamos fazer uma brincadeira que é ir ao VAR. Que é o VAR. Ir ao VAR. Árbitro. E depois ficou tipo um risinho, um silêncio. Será que o gajo vai aceitar? É bom, eu sou o Pedro Henriquez, mas não sou o árbitro. Eu sou o da Sport TV, o comentador. Ah, o comentador. É, então a profissão... Tenho isto tudo gravado. Ah, é aquilo que estávamos... Era aquilo que estávamos a fazer ontem. Isso era uma partida? Não, era o Ricardo que é burro. Não, o Ricardo... Ah, o Ricardo... Nós pedimos especificamente, o Pedro Henriquez, cuidado... Para não ser o outro. Que há dois. Cuidado que há pelo menos dois. É o árbitro. Dá o número errado. Manda-me o número. É o Pedro Henriquez que é o jogador. O ex-jogador. Depois eu te pedi desculpa. Lá mandei pensar que é o Pedro Henriquez. Desculpa lá. E ele... Ah, acontece às vezes. E tal. Ficou simpático. Querido. Não, e depois pedimos outro... Depois pedimos outro número, vinha com oito algarismos. Vinha com oito algarismos. Só tinha... Não era o número. Tem o quê? É nove? Eu não sei bem. É nove. É nove. Não estás a fingir que não sabes quantos algarismos tem o número de telefone. Cara de Deus. Pela minha saúde... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É assim que se diz. Ó. Tá, 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 tá. São as duas maneiras de dizer no mostrado. Nunca... Nunca conto... Sim, tá, tá. Nunca conto... Primeiro que... Olha, quantos demorciam o BI? Ah pá, vai-te foder, mas quantas vezes é que tu dizes ligue aí ao BI? Então, quantas vezes é que tens uma lista de BIs à tua frente? Percebes esta, não? Não, não. Não saberes que tem nove é estranho. Então, não sabes que são nove. Mas eu tenho que o defender. Eu tenho que o defender. Rito muito. Paz, te rir muito, sabes o quê? Não faz sentido. Mas pronto, depois lá ligámos ao Pedro Henriquez. Foi muito simpático. E ele aceitou? É pá, depois tens que ver no próximo programa. Ui. Mas eu acho que isto vai sair pós-programa. Ah, sei? Sei. É pá, então deixa ver. Até ver aceitou. Ok. Mas sei lá, de repente... Ainda não está gravado, sabes? Certo. Ainda não está gravado. É bem engraçado ver este gajo nessas, porque... E ele foi para simpático. Não, o Beda simpático. O Pedro... O Beda simpático. O Pedro! O Pedro... O meu miúdo. Pepe. Só que conheces o Diogo, tipo, está sempre... Está sempre assim. Ah, e vê-lo com o cozinho apertado, não é? Vê-lo com o cozinho apertado. Mas eu não gosto de ver-me falar com pessoas. Não, eu me meto sempre a gravar. Tenho vergonha. Sempre a gravar. Tipo, adoro pô-lo a gravar e vê-lo constrangido nestas situações. Claro. De ter que explicar o que é que ele faz. Essa é uma, era difícil. Há uma forte probabilidade da pessoa não fazer ideia de quem tu és. E bem. E quando ele diz... Quando eu digo... Ah, Diogo, está, não sei se está a par. Ele... Ah, claro que sim. Boa. Ah, mas então sabes que é das comédias, não é? Então vá, temos aquilo se queres e já ganhei confiança e fui. Agora, se ele diz que não, não há nada que tu possas dizer. Ah, é do YouTube. Pois, é pá. Até tem alguns números. Pode ser bom para si. Ah, é. Mas é estranho, é estranho estar a vender... Pois... Ligar as pessoas é sempre esta, pá. Mas para ti ainda é estranho, porque... Ah, não é estranho. Não, para mim é. No outro dia fui ao Casino da Madeira. Que lá pedem-te a profissão. Ah, isso é estranho sempre. Olá, Tiago. E é... Já faz isto há cinco anos. Já estamos aqui assim, como tu. Eu cheguei a pôr o desempregado, só aí nisso. É mais fácil... Não há perguntas. Vou pôr o desempregado, não tenho nada, não vou pôr aqui comediante. Comediante, quem és tu? É realmente a razão. Não sou ninguém. Sim, sim. Não vale a pena dar a razão. Tu dizes comediante e tens que dizer com a voz, não é? O que é que você faz? Agora és. Está bem, és mesmo. Eu às vezes ainda digo informático, não vou mentir. Pá, há bocado menos perguntas. Pois, eu punho também às vezes... Engenheiro. Mas é que radialista também é estranho. Radialista é bizarro. É bizarro. E depois lá vais com a pergunta. Mas a rádio... Mas a rádio ouve-me. Mas que rádio? Esqueça. Não vale a pena. É uma pequenininha almada. Pois é, estou desempregado já. Já, já. Mais volta. Vou dizer desempregado. Mas por acaso, tu... Eu sei que tu fiqueste desconfortável em podcast. Não é desconfortável, mas gostas mais do conteúdo a escrever. Mas tu foste louco todo de rádio durante 24 anos, pá. Tipo, tu não imaginavas o rei a ter um podcast? É que eu não imaginava nada porque ele diz que não. Como é que saiu o teu podcast sozinho? Pá, não sei. É que eu adorava... Pá, não se nota que este menino tempo da rádio. Pá, não sei. Sim, sim. Cada das duas uma. Ou tens, na altura, alguém para quem falar. Ou estás a entrevistar alguém. Ou estás a lançar. A seguir vem os redotes. Tens coisas para dizer. Não estás só tipo a inventar merdas. Pois, pá. Há um guião também. Há uma continuidade. Há alguma coisa. Começas de um sítio. Tens que ir para outro. E pelo meio... Fazes-o. É que eu imagino-te a ti. Agora, começar a gravar aqui um podcast dos meus pensamentos, não é? Eu acho que isto era também uma questão geracional. Pá, mas é que se tu fores a pensar... É tão ridículo. É ridículo. É ridículo. Tu estás em quantos episódios? Não, não. Em grupo, tu também faço sozinho, não é? Eu tenho um que faço sozinho. Eu tenho um sozinho. Já sei. Eu fui agora a meio e fui a tempo. Já o viste. Já o viste. Não. Mas eu não ouço mesmo nada. Eu não ouviu nada. O teu desnorte... Desnorte. Tem quantos? Tenho 200 episódios, mais ou menos. 200? 200 episódios? Tens uma merda com 200 episódios. Pô. Ouve lá. Este aqui vai ser uns 169 seguidos. E andaste todos. Nunca falhei um... Tipo, há 13. Falhaste dois. Já me disseste. Falhei dois porque os meus dois avós conseguem falecer no dia em que eu gravo. E ainda pondraste. Desculpas. Não, não. Houve um que gravei e disse... Não, não sabe que isto não está bacana. Não atuou? Quando a mãe foi? Mas é. E este é a avó, que é um grau acima de... Já não é até no presente. Por acaso, isto é engraçado. Eu acho que eu estava contigo... Eu não sei se... Pá, mas também corta-se. Não corta-se, sim. Quando a... Acho que foi a tua avó. Ah, tu estavas lá. Eu estava contigo quando a tua avó faleceu. Minha bisavó. E atenção, essa história é hilariante. Achas? Não. Mas conta. Que não me lembro bem já. Também, lá está. Corta-se. Não corta nada. Podes contar. Não, mas envolve outra pessoa que não está aqui. Pá, porque nós estávamos todos numa atuação em que... Minha bisavó. Foi a tua bisavó? 104 anos, pá. Pô. Pronto. Pá, depois de uma atuação, tipo... Fomos todos jantar. No Porto. Jantarada bacana, bom restaurante e o caralho, não sei o quê. Todos a divertirmos. Estava eu, tu, pronto. A Vilhena, estava o Couto, o Pascoal, não interessa. Pá, este gajo recebe uma chamada à meio do jantar. Fica com um ar... Pá, um ar... Fica branco. Pá, uma cena... E nós? Então, Tiago, vou ter que sair ali, não sei o quê. Volta para a sala um bocado, senta-se. Pá, o malta, a minha bisavó faleceu. Eu não disse faleceu. Disseste qualquer cena assim, a minha bisavó... Eu disse foi de caralho isso. Não, não, a minha bisavó morreu. E o Vilhena... Tipo, há um momento o cilho desse vai abaixo e o Vilhena diz assim... Está bem, Tiago, mas vai ficar no ambiente ou não? Já, por cima, bisavó. É que se sabe, cara, estávamos com a avó, já não vale bem, bisavó... É que nós estávamos a divertir tanto. E é tipo, pô, não se vais fazer isto agora. Não nos fodas com estas meras. Morreu ou não morreu? Então vai, pá, pá. Estou assim a curtir. Pá, o que eu... Olhei para ti, mas tu riste. Tu riste e foste... Já, tu estiveste bem. Não, porque eu estava com... Eu não queria estragar o ambiente. Então, eu queria estar... Porque aí eu até me lembro de dizer assim, malta... Faleceu, mas estamos bem. Sim, 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 sim. Depois foi tipo, bora para Lisboa. Pois, exato. E fui eu e o Carlos para Lisboa e eu estava tipo, olha, estamos bem, ok? Estou-lhe fazendo aqui as graças. Mas sabes o que acontece? A minha bisavó morre com 104 anos e as pessoas desvalorizam pela idade. Pois é, pois é. Que é, pá, morreu agora a minha bisavó. Também já estava na altura. Quantos anos? 104. Não, mas já a bisavó já é... Tipo, tens bisavós? Eu nunca estive nem perto de ter bisavós. Tens avós ainda não? Não, não tenho nada. Já foi toda a vida. Eram todos beira velhos os meus avós. Eu nasci e já tinha avós velhos. Sim. Os meus pais foram todos filhos de pais que nos anos 50 foram pais aos 40 e tal. Ah, tu estás... Mas é estranho. Normalmente nessa altura até são pais mais cedo. Sim, sim. Na altura aquilo era gravidez de risca. Ainda hoje é. Tipo, o meu pai, a mãe do meu pai, quando teve o meu pai, tinha tipo 45 em 1954. A minha avó, essa minha avó, nasceu na Menarquia. Em 1909. Mesmo ali o Rei Carlos. Ainda havia o tiro. Ainda havia o tiro, sim. Tipo, o meu bisavô, fazendo as contas, é retirar mais uns aninhos, nasceu em 1870. O teu bisavô, já, pois é. A tua avó que morreu, a tua bisavó... Podia ser mãe do teu bisavô, podia ser filha. O meu bisavô, o meu hipotético bisavô, nasceu há tipo 150 anos. Já, velho, pois... Ou mais. Sim, sim, sim. Era batáguas? Era. Acho isso hilariante, não sei porquê. A ver um batáguas velho, tipo, em 1910. Pois, já, já, exato. Um batáguas na altura. Já, a minha bisavó nasceu em 1914. A minha bisavó, a minha avó nasceu em 1909. Pois. Estás a ver? Ou seja, já conheci, esta já a conheci velho. Quando um gajo tem processão de vida, já... Já a velha era velha. E a minha mãe também já foi... A mãe da minha mãe, também teve a minha mãe com 40, em 1955. Pois. A minha avó era de 1915. Tudo boa da velho. Tudo boa da velho. Ou seja, quando eles morrem, eu estou ainda adolescente, ou pré-adolescente. Sim. Não diz nada eu. Já morreram todas com 90s também, mas... Mas, já. Portanto, nunca estive sequer perto de ter um bisavô. Lá está. O meu bisavô nasceu em 1870, pá. É um número que não faz sentido. Não existe. É um número inventado. 1870 não existe. 1870, é. Estás a ver? 1870, pá. Não faz sentido. Estão a dizer ao Calhas, não foi bem, mas... Sim, mas foi tipo 1892. Tem que ter sido. Se ela nasceu em 1909, mete mais 30 anos, o pai dela, e faz para aí. 1878, é. Eu estou a dois passos do século XIX. Isso é fantástico. Tipo, isso é fantástico. Eu acho isso inacreditável. Mas a minha bisavó... Estás a dois passos de uma pessoa que não se sabe... Que não se sabe. Pá, que viveu as duas guerras, não é? A minha bisavó... Bem antes. Sim, não, mas... Morreu. Morreu quando? Não faço ideia. Ah, pronto. Mas deve ter sido... Mas a minha bisavó morreu com 104 e não morreu tipo velha... Velha xexé. Não morreu tipo... Pois, ela estava tipo... Era tipo, olá, Diogo. O Diogo é o amigo do Tiago. Da comédia. Não era do género... Estava bacana. Estava bacana. E ela falava... E quando foi pandemia, do género, 104 anos. Pandemia, 2019. Farsemia. Claro. 2019. É, o Covid. E montou-se um complô da minha família que é... Agora não podemos ir ver a avó. E eu... Senão o quê? Vai-me morrer. Sim, sim. O que é que lhe acontece? Já, já, já. O que é que acontece à velha? E ela chuscada do género. Eu estive na primeira. Guerra, segunda. Sim, sim. Fim de 5 de Abril. Eu espirro um bocado e passa. Assim. E de repente, já. Ah, e se morrer também. Sim, se morrer também. Mas se não fosse agora... E não andaram a visitá-la. Se não fosse agora... Não andava a visitá-la. Pois é. Andava lá eu, boa pessoa. Ia lá para o pequeno almoço. Não está porque estavas... Não, sim. Ele tem um alibi. Que sorte. Eu tenho um alibi. Sim, sim, sim. Não, mas foste lá, espirraste-lhe para cima, ele apanhou o bicho. Voltei para o Porto. Alibi. Para o Porto. E depois voltei. E olha que surpresa das surpresas. Lá foi. Morreu. Que enorme. Então e o vosso conteúdo? Eu acho muito engraçado, neste caso mais tu, vir promover um conteúdo ou um conteúdo que tem muitos mesmos viões que o teu. É uma... Mas tu obrigaste. Pois foi. Eu não dou... Eu não dou o mínimo. Aliás, isto aqui está-nos a atrapalhar a vida. Porque nós estamos a meio do guião. Estamos atrasados. Estamos bastante atrasados. E vem um Tiago Almeida. Não se esqueçam que hoje temos aquela gravação que vocês tinham dito que faziam. Que está bem. A cobrar-nos. E atenção. Sabes o que é que eu gostei, Diogo? Ele ficou aqui. Nós estávamos aqui a escrever. Ele ficou aqui a fazer pressão. E viu que estávamos apertados. Sim, sim. Estávamos ali a fechar um tema que ainda era grande e tinha ali... Graças? Tinha graças. Tinha... Sumo? Tinha sumo. Tinha vá buscar aqui atrás porque no outro... Tinha uma estrutura. Tinha ali uma dinâmica. Está bem trabalhado. Uma coisa que não deve ser. E temos um gajo ali a teclar o aralto. Sim, sim, sim. A chamar a atenção. E eu fui atender o telefone lá fora. Ainda não estamos a gravar. Sim, sim. Estão pouco atrasados. Sim, sim. Se calhar hoje vou chegar mais tarde ao funeral. Tenta-te a morrer alguém. Também. Vamos supor. Ao Banco Alimentar. Terça-feira é dia do Banco Alimentar. Alimentar? Boa, boa, boa. Vais dar a sopa outros pobres. Exatamente. Qual é a pergunta? Eu estava muito tenso, pá, porque eu estava do género... Agora vamos para aqui gravar o meu. Pois. E trazer convidados... É pá... É boeda... Então vai, agora vens para aqui falar um pouco de... Isto é um desconforto do caralho do geral. É um desconforto. Isto é tipo... Isto não é confortável para ninguém. Não é confortável para ninguém. Não é para ninguém. Mas por isso é que temos que... Não estamos a ter as conversas que teríamos se não tivessem os microfones. Exatamente. Porque podíamos dizer mais estúpidos e não sei o quê. Exatamente. Estamos só a fazer perder tempo a toda a gente. Estamos a fingir... O nosso, o teu, o das pessoas... De toda a gente. E estamos a fingir que todos... Eu estava desconfortável porque eu cheguei e estavam vocês a gravar. Estavam a escrever. E eu não quero ser o impositivo que malta... Porém... Tínhamos combinado que... É pá, imagina. Tenho pena por ti. Tipo, tu deves ter estado mesmo num papel de reino. Eu cheguei ao meio dia e começámos a gravar à uma. E aí, aí, aí. E eu ouvi o batalho a dizer o gajo que espera. Nem foi o gajo que espera. Foi o Tiago. Olá, olá. Como é que ele chama? Que espera. Aliás, foi isso. Foi ele que perguntou-te a ti. Como é que ele chama? Quem é hoje? Hoje é qual? Hoje é qual? Hoje é qual? Ele que espera. Só por acaso estás a desabas que disseste qualquer coisa que confirmaste que ele estava aí. Por acaso, é melhor isso. Não, não. É pá, tens de ir para aquela bucaria. Foi assim que eu disse. E ela está aí. Põe-lhe lá. Ah, que sorte. Eu te insisto. Tens de ir para aquela bucaria, não é? Não, é que nem estava a acabar ali bem a ideia. Temos que acabar. Ah, pois é que tens de ir para aquela bucaria. Mas no outro dia, eu vinha aqui ao estúdio gravar isto sozinho e vocês iam para aqui ou queriam vir para aqui e nós cruzámos-nos e eu disse bem, agora vou para ali. E tu foda-se ao caralho. É que estúdios daquilo são cada vez mais pequenos para toda a dimensão de trabalho para continuar a trabalho que a malta faz. É que começaste tu aqui com o Dário, com os Jairinhos de repente aparecemos nós todos e pá, pá, calma. Calma, cara. Perdeste. Já, já, já. Estás de break-in quando chega ao Ronaldo. Eu já fui esse, pá, uma vez também entrei aqui e estava o Jairinhos a gravar um podcast da série, ok, também estraguei, sabes que... Ah, estou aí. Ah, estou... Já. E fica assim... Eu não vi depois o resultado final mas deve ter sido eles a olhar para a merda que estavam a fazer e de repente entra um gajo um chato que atrapalha e já que atrapalhou tem que dizer uma coisa igual a que ia dar ao fundo. Ah, estou aí. Estou a gravar. Ah, estou aí. E depois sais... Pois sai. O que é que eu disse aquilo? Isto não foi bom para ninguém. Mas eu acho que isto está a ser bem orgânico. Isto está a ser bem divertido. Está. Estás a fazer assim às mãos. Sim, sim, sim. Por acaso estou a curtir. Então o que eu estou é... Eu estou a ver que estou muito atrasado aí, senhor. Então eu pergunto duas coisas a ver mais amor. Aqui é... Mas eu depois entrei já assisti. Eu estava curioso. Não estava muito curioso. Estava curioso. Que era... Como é que vocês escrevem para ti? Mas depois eu já vi ali que é tipo as coisas do género apá, mas não sei o quê. Quanto é que escrevem o... Apá, mas não sei o quê. Porque no entanto escrevem todas as palavras. Sim. Primeiro escrevemos a vibe, digamos e depois acrescentamos a dimensão de graça. Se a gente já tiver de definir uma estrutura de vídeos que vão entrar porque nos interessa vídeo x, vídeo x, vídeo x. Primeiro escrevemos uma espécie de vibe que é que tem que levar deste vídeo para este, a ponte. e depois acrescentamos à ponte dimensão cómica, digamos assim. Porque eu não sabia o que tu estavas a fazer ali e que é... E é inteligente, parabéns. Vocês estão a ler. Vocês estão a ler uma cena e tu estás a ler e já estás a imaginar. A intuação, é. Como é que... Como é que vais dizer? Tem que haver alguém a acompanhar porque... Ou seja... Depois nunca sai igual, não é? Nunca sai igual e de repente ele... Ou seja, todos sentimos que a última forma de ele dizer foi a mais fixe. Pois. E não pode fugir porque são bolinhas, não é? E aí, é, é. Que bom! E de vez em quando tu ainda aconselhas ir lá buscar-las e escrever, mas... É isso. Primeira ideia base, digamos assim, transições de tema para tema ou de vídeo para vídeo. Depois acrescentar piadas e depois acrescentar a orgânica natural de como é que eu diria isto. Exatamente. E depois aí alteramos palavras porque há palavras que ficam mais imudecidas na minha forma de falar. Outras que ganham peso e alteramos... Vamos à procura de palavras que resultem melhor para compor a chamada graça. E a graça que estavam a fazer ali que já vai ter saído o vosso episódio portanto não vai haver spoiler do Climaxi que era o quê? Que eu estava a achar aquilo muito engraçado. O Climáximo, pá. Nós vamos pegar no... Vamos tentar fazer um rebranding aos gajos da Climáximo porque pronto, aqui o ano é... Eles, pá, até estão por salvar o planeta portanto eles são os bons mas estão a fazer as merdas de maneira... A fazer a vida à volta. Como é que eles fizeram? Não sei, não vi. É pá, tipo, metem-se a parar o trânsito e a atacar obras da... Estas merdas, é. Merdas que metem as pessoas contra eles. Ah, são esses. Eu não sabia que eram esses. Ok. E agora fizeram aquilo no debate. Que ainda é como a outra. E não atrapalharam bem em virar ninguém e até estavam no sítio certo que se é para refilar é com os políticos. Mas há muito... Estão muito associados a... Chatos, chatos, chatos de merda. Ou seja, estão-se a foder. Estão a ser contraproducentes na sua campanha ativista. E nós estamos a tentar ajudá-los. Fazendo uma campanha mais eficaz. Não estamos a tentar ajudá-los. Sim. A serem mais eficazes junto do público... Alvo. Que é o mundo. Que é o mundo, não é? Porque o mundo é bom. E o mundo às vezes é meio burro. Então tens que baixar um bocadinho a inteligência da argumentação mas sendo mais concreto. Porque o que é que as pessoas querem mesmo saber? Pois temos algumas notícias relacionadas com o aquecimento global que prejudica, por exemplo, a cerveja. a qualidade do esperma e as vacas estão... Os burregos estão a ficar mais pequenos. As cabras. As cabras. E se é prejudicar a chanfana. As cabras também. Pronto, vamos buscar elementos que possam realmente prejudicar a vida do dia-a-dia da pessoa e depois ajudá-los a usar esses argumentos em prol da sua luta. Porque eu cheguei aqui e eu só ouvi falta de esperma. Era falta de esperma? Não era falta de esperma. Precisamos de mais esperma. Precisamos de mais esperma. Sim, sim, sim. Se é para um segmento que vai acontecer. É difícil explicar. Sim. Sim, é muito difícil explicar. Sim, explicar... Me gerem que o Pedro Henrique era para fazer parte desta reunião. Olha, Pedro... É isso. Por isso é que eu percebo que ele fica desconfortável quando precisamos de chamar alguém. Pois é, pois é. Já com a questão do próprio Cândido Costa no primeiro episódio. Pois. Pá, um gajo se chama Maló. E tu consegues... Pá, tu confia em nós que isto faz tudo sentido. Exatamente. Maló, em situações de Maló, faz-me o Maló. Mas ele não tem que confiar. Sim. O que ele ouve é tipo... Há um gajo que ele pode não saber quem é que está a dizer... Diz-me só aqui que o Jesus quando tu a cruzava ele dizia... Está Maló. Não é fácil explicar isto a uma pessoa que está na vida dela. Sim. Eu agora tenho reunião às quatro com a marca X já de tarde. Tenho que ir à Sportzone e à noite tenho o direto do Canal 11. E agora, peraí, tenho que fazer aqui uma pequena... Um pequeno desvio para ir dizer Maló a um senhor que me ligou. Do YouTube. Não é fácil. Não é fácil explicar. É fácil fazer, mas não é fácil explicar à pessoa. Mas o Cândido Costa é muito simpático. Tipo, é o gajo com mais hype em Portugal, gente. Tipo, o gajo ganhou uma segunda... E o gajo é Gandaba... Tiveste com ele já... Tive com ele nessa gravação muito simpático e contou-nos até histórias muito giras que ele diz que não pode contar no Canal 11. Pá, ele contou-nos uma... Muito ilarianos. Não posso contar. O gajo contou-nos uma da... Tipo, balneário acho que foi do Porto ou balneário qualquer em que de repente fingiram que havia uma dinâmica disso. Sempre que chegava um jogador novo era... Aportava a pila toda a gente ao balneário. Sim, então... Pois é. Então... Já tens dessas. Já tenho dessas. Ah, tens? Tá, por favor. Não, não, não. Não, acaba essa. Depois eu conto... Mas, pá, era basicamente uma prankzinha que eles faziam hilariente, que era... Sempre que chegava um jogador novo era... Estás a par... Pronto. Tens que apertar a pila da pílula. O Jorge Gosta. Pronto, está ali o Jorge Gosta. Afaga-lhe os tintins. Exato. Isso nem é... Pá, eu tinha o Lourosa o guarda-redes do Marco. Era muito engraçado. Que sempre que íamos tipo aos juniors ou uma malta mais jovem sempre que ele tinha que rapar ou seja, a penteleira. Sim. Que é mesmo assim. A chamada. Ou seja, ele dizia ao gajo... Não há outro nome. Sim, não há outro nome mesmo. Ele chamava o gajo mais jovem do plantel que durante dois anos fui eu Não era nada. Para lhe puxar a colhoada para cima Estás a perceber? Mesmo assim. E ele fazia assim. Rapava assim. E estava... Ou seja... E estava eu ou... Mas estava o quê? Estavas assim? Não, não. Fazia tipo assim. Estás a ver? Tipo olhava para o lado. Não é? Tu puxavas os tintins E ficavas meio que com a pila na palma da mão. Sim. Já, já. Se não fosse... Não mesmo, mas tipo puxava tipo assim. E se não fosse... Mas o quê? Mas és gay para não fazer... E se ele ganhasse uma pequena direção? Não, nunca. Não. Isto são homens. São homens. Oh, meu Deus. O que isso significa? São homens. São homens e os homens não são gays. Exato. Só ficam com a direção com outros homens. Não, mas... É isso. Mas depois eu... Ficavas tu. Não, não. Sim, enfim. Eu fiquei com grandes direções. Exatamente. Mas quando foi outro puta fazer isso... Mas descobriste logo que não eras gay, que é bacana. Sim. Não, já tinha... Já tinha, já sabia. Já sabia. Quando é outro puta fazer... Portanto, aí foi uma boa prova dos locos. É uma grande confirmação. Nunca estava 100%. Mas tinha muitas dessas. E tinhas que fazer. Porque se tu não fizesses, de repente é um ambiente de merda. E tens que ir para lá todos os dias. Pois é. Por isso mais vale. Tipo, olha... Ele também rapava tipo de 15 em 15 dias. Mas é difícil. É, ué. Sim, ué. Então, mas depois pedia-se as outras semanas. Não, ele não podia sempre. Não, ele não podia sempre. Não, sim. Passou a dezena. Mas é muito complicado explicar isto. Principalmente a mulheres que não tiveram mais de futebol. Não deixou a altura ter piada? Não, é que... Imagina. Pô, essa altura já era mais tipo... Não, não. À terceira, quarta... Tipo, não tem. Mas à volta, é a décima, a quarta, já começa a ser hilariante. Até hoje já me julgou a rir. Ele vinha-se fodido. Não é que tu começas? Hoje não tem a dia. Ou qual o Marco? Já começo eu a sugerir. Tu, quando vai, é tipo... Está na hora. Mas é muito complicado explicar que isto pode ser hilariante. Pá, deixa-me fazer um intervalo. Para me descer todo. Ai, é como... Engasguei-me. É assim, engasguei-me. Acho que comigo... O gajo está com um tosse de olhos. Ai, ai, ai. O gajo está com um tosse de olhos. Também ando meio com um tosse. Ah, foi aquela cena de travar a tosse que ainda é pior. Sim, muito pior. E depois ficas com a tosse no boalhão. Isto é o pior sinal possível para ter um ataque de tosse. É que tu depois... Queres evitar e ainda é pior. Exato, exato. Estás a gravar um podcast e é tipo... Pá, me descer todo agora. Sim, sim, sim. Tipo, eu não fazia o que ele fez. Fazias como? Mas às tantas... Eu estava à tentada, mas não dava bem, pá. Mas isto é... Eu acho que é a nossa personalidade mais de conas, não é? É, não, não. Mas eu acho que ele é que está bem, pá. Ele é que... Ah, mas eu tentei, pá. Fui um bocadinho conas, mas desisti logo porque percebi que não ia dar. Também já conheço. E é... São, pá, mais experiência. Sei logo como é que a tosse vai dar e como é que não vai dar. Estás a dizer o que... Ah, já sei. Colhões. Estavas a falar... Tu tens extras de futebol ou não? De? Este tipo de merdinhas? Brincadeirinhas? Epá, eu... Nunca... Quem é que teve a melhor carreira de vocês os dois? Já, desculpa lá. Porra, foi eu de longe. Espero que sim, pá. Joguei a Campeonato Nacional. Ah, tu foste nacional? Sim. Não, eu só cheguei a futebol... De cenas eu só cheguei a futebol... Primeiro visto. Três minutos, né? Eu cheguei o futebol. CRP na segunda divisão. Foi três. Joguei futebol. Foi três e a joelho logo? Não, não. E já tinha o jogo todo fodido. Ah. Só que já fazia parte do plantel principal. Mas era o terceiro guarda-redes, digamos. Então na última jornada entrei três minutos. Ok. São os meus três minutos na segunda divisão de futebol. Foi o que consegui. Pá, e a parte engraçada é que nós já jogámos futebol juntos tantas vezes e nunca, nunca, no campo de futebol... Não. Tipo, nós... Pá, atenção. Não houve uma vez. Foi bizarro. Cai, Guimarães... Em Viseu. Em Viseu também. Sim. Já jogámos. Peso da régua. Mas em Cai, Guimarães... Pá, as pessoas no final do espetáculo a irem embora e nós estávamos tão mortinhos para ir jogar à bola tipo com o Martins, também estava lá. Pá, estávamos quase na entrada. Lembras-te que até jogámos lá com o Paulo e tudo? Estávamos a fazer um dois para dois. no lobby da entrada do Cai. Sim, sim, sim. Mas a fazer carrinhos. Claro, sim. A fazer carrinhos. Há estes homens quando metem uma bola na... Sim, esquece. Pá, o Martins vale sempre uma bola para toda... O Martins é craque. É, é. É muito craque. Joga muito bem. Queria perguntar mais uma coisa, Vítor. Como é que foi a reação de... Tipo, curtiste? Estavas boiando nervoso a fazer? Porque tu estás mais habituado aqui aos humores para 300 mil pessoas. Tu menos. Muito menos. Estavas muito nervoso? Estavas como? Mas... O performance, a primeira, a todas? Acho que é de ver a avaliação, de ver as pessoas a dizer merdas. Não, ver as pessoas a dizer merdas. Estava o que eu estava a gravar. Não, as duas. As duas. Eu primeiro, ou seja, neste aqui no primeiro, eu estava nervoso por duas razões. Eu estava genuinamente nervoso por irmos brincar com quem estávamos a brincar. Não sei mesmo como é que tiveram coragem. Juro que não estou... Isto não é mesmo humor. Não sei mesmo... Porque uma coisa é o Neto Moura. Sim. E o David Carreira. Sim. E mais quem? A semana passada eu comprei mesmo óculos de sol para andar tipo na rua e estava-lhes a contar isso. Mas tu achas que por acaso o Mário Machado se vê aquilo... Ah não, não vai. Tu achas que se cede o quê? Eu acho que ele vai ficar chateado. Mas eu também acho que é um gajo que mal ou bem já levou bastante na boca. Foi isso que eu pensei. Um gajo já teve preso... Repara. Tive preso o quê? 14 anos? Pois. Já levou na boca e no cu. E agora? Estou brincando. Eles é que são os maus. Eles. Ou seja, um gajo que teve preso de 14 anos aguenta 6 piadas. Aguenta. Sim. E ele está numa fase da vida mais tranquila. É um nazi moderado. Não. O gajo é um pequeno. O gajo é um pequeno. O gajo para mim é... Também eu acho que ele acha mal aos pretos. Sim. Mas também quem é que não acha? Mas também vai estar a chatear com os miúdos da internet. Também acho tão bem. Sim. Já não sabe que é um vagar para isso. Brancos. Se ele tivesse tipo 18 anos e fosse tipo Estou-te chamar de mim. Fernanda. Mesmo aquelas merdas que eles metem nos braços nos dedos e estavam uns folidos. Agora o senhor tem 48. Não sei o que era que ele tem. Mas está também conservado. Está muito bem. Está muito bem. Está muito bem. Ele está ótimo. Hidratado. E o caralho. Está uma boa pele. Está uma boa pele. E não é muito comum ver-se uma pessoa tão bem fisicamente e tão bem de cabeça. Porque ele é tipo é musculado é giro e é inteligente. Quem? É o Ricardo Luiz Pereira e o Mário Machado. O Mário Machado. Não, mas... Em termos de... A mim o que me assustou foi não receber tipo nenhuma mensagem. Achas que é pior, não é? Estão atrás da porta à espera. É muito pior. É muito pior, Diogo. Ah, estão atrás da porta à espera com o Machado. Não, tem... É isso? Com o Machado. Viste? Ah, pensei que já... Ah, não foi de propósito. Não escrevi. Não, bem. Eu acho mesmo que é isso. Acho que o gajo já... Para estar numa fase da carreira... Tem que... É que isto... É que isto... É mais um dia quem foram chatos para ele, mas já foram tantas vezes. Sim. Não, mas... Ele foi chato a duplicar, não é? Porque depois ele ainda foi para Superdragões. Mas esses aí são dele. Isso é do Porto. Pois. Estão lá no Porto. É tudo do Norte. Ele é o Batágua. Batágua. Eu fui ao Dragão dois dias depois. Pai, estava meio... Aí é que estava mais tenso. Pois, estás a ver? Pois. Não, mas pá, não... Epá. Sei lá. Mas valoriza. Acho que é que era uma onda começarem agora a matar também humoristas. Sim. Em Portugal nunca aconteceu bem nada a ninguém. Tipo, uns ameaças. Umas mensagens desagradáveis. Uns processos. Mas ainda ninguém apanhou mesmo na boca. Ele levou mesmo ainda. Sim. Não estou a dizer de... Pai, nunca nenhum humorista levou na boca por piadas. Sim, nunca ninguém levou mesmo. Saiba, não. Acho que eu... Pai, eu acho que o Herman deve ter sido apertado, tipo, na altura. Não, não. Pressionado. Pressionado. Pressionado e... E coisas assustadoras ele deve ter passado. Mas nunca ninguém chegou mesmo a levar uma... Ou seja... Uma pera, pois. Uma pera. Ah, que medo. Mas tem que haver o primeiro. Mas olha que não era mal para ti, pá. Não, para ti era ótimo. Olha que não era mal para ti. Agora estamos aqui a pensar bem. É que eu já tenho uns números. Eu já não preciso levar na boca. Tu não tens que levar... Vítor, tu não tens que levar... Vítor Sá, o comediante, te levou nos cornos. A malta, quem? A gente ainda, quem? Quem? O Vítor Sá. Deixar pesquisar. Pá, 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 pá. É que tu pela piada... É que pela piada ele não vai lá. É que pela piada ele não vai lá. É melhor que tu levasses na boca. Por ti. Pá, calma. Acalma-se também, caralho. Não, mas... Como é? Se vierem agora uns nazis aos preços da coisa, eu digo, calma, tinha um gajo melhor. Aguentem. Aguentem a serra. Dei um minutinho. E ele... Deu uma chamada ao Vítor. É que eu odeio mesmo. Pá. Mas eu viste aqui. Eu tenho medo, meu. De levar na tromba. Vítor, deixa eu ver o que era. Gaia Shopping. Gaia Shopping. Estás lá com a Ana e não sei o quê. Até é bacana porque filmam e aparece a Ana aos berros. É, pá. Cuidado. E estás tu. Mas não levas muitas. Porque estás ali no shopping, levas uma. E depois os seguranças. Saltam para cima de ti. A Ana pode levar uma, mas é só assim de lado. Que é para bater uma numa mulher. Tudo filmado. Tu aplica-te. Olha. Até a palma. Olha, tal. Estou aí, não é? E sabes o que é que é melhor? Vão-te perguntar. Vai-me tê-los em tribunal. E tu dizes não. Vou deixar. Não, porque eu percebo. Estavam com raiva. Soltaram a raiva e eu percebo. Mas isso aí é meio pussi, não é? Isso aí é... Estavam com raiva e eu percebo. Não, tenho que os atacar mais. Estou desconfortável com essa conclusão. Eu também. Essa conclusão é uma coisa da merda. Mas é. Venham-lhes bater que estão certos. Claro, exato. Não é uma boa conclusão. Não, eu tenho que os atacar mais. Está errada essa conclusão. Não, porque isso aí pode irritar-me um pouco mais ainda. Que é fingir que estás na boa para não te baterem mais. Que é, vai apresentar queixa? Não. Não, mas eu não apresento queixa. Mas vou fazer... Não, se apresentar na boca. Se apresentar na boca. Se levar na boca, é apresento queixa. Não, apresentaste nada. Estavas bateram. Estava assim, tu precisas, fizeste graças demais. Não, não, não. As pessoas riram-se. Sim, exato. Foram graças boas. Eu não sei se estás fazendo queixa, por acaso. Não, apresento não. Não sei se me queres chatear mais. Estamos a falar do que vai acontecer. Vamos fazer o batido outra vez. Não, porque tipo, ele é bacana. Ele levou uma chave a levar como um homem. Mas isso, aqueles. Mas os que chateais no dia seguinte vão ver. Ah, dá para bater naquele gajo que o gajo é... Fica-se. Ah, pois. Ah, pois. Vai next. Hoje é gozes superdragões. Apanhas a boca dos superdragões. Amanhã, gozes com... Com o Mário Machado. E assim como se está a falar. Este é para bater. Vamos a bater. Depois fica os gajos que levam na boca. Fica, concentra-te. Há um humorista que apanha na boca. E o Herman gozou. Não, mas é isto aqui. Dar-lhe este aqui. É, dá-me, Vitor. Eu não te lhe gastaria em pânico. Eu não queria ir para a polícia, pá. Quando foi assaltado. Mas está a ver já pouco dos polícias. Quando estava a correr, passei lá para dar tempo. É tudo muito demorado na polícia. Pois, por exemplo. Imagina agora que tens de chatear. Tens de reviver a situação toda. Por favor, não me batam. O mais eficaz é mesmo não haver porrada. É mesmo isso, meu pá. Isso era o mais eficaz. Não, mas é que eu... Nota-se no programa amigos meus a dizer-me, tipo... Pá, o Vitor, tu não estavas um bocadinho nervoso. Pá, vocês não estão a perceber. Eu não estava nervoso. Claro que estava com aquela ansiedade de ser um programa e vai ser a primeira vez que vou estar ali. Pá, eu estava mesmo nervoso por ser quem era. De repente não me apetece mesmo levar na tromba. Pois. Estás a perceber. E depois ele meteu uma piada mais fudida. É, o chefe mau. É, não, não. Fez o sorteio. E calhou... Sim, sim. Ó, Vitor. Quem fez o sorteio foi a minha mãe. É, é. Por isso faz-se um crime mesmo não. Já houve algum tipo de guião de... Epá, eu gosto mais desta. Eu gosto mais desta. Eu gosto mais daquela. Mas eu... Não me lembro como é que ficou. Acho que foi o Calhas, mais ou menos. Não foi... Não, nem é das piadas. É do resto de tudo. Já tiveste que dizer... Mas, ó, malta. Pronto. Mas aqui, o último sou eu que digo. Por acaso até tem sido fácil decidir isso. Tipo, a malta tem... Por um bom senso, só percebe-se entre duas hipóteses. Às vezes quando são parecidos, tipo, ok, pode ser essa ou esta. Se forem muito parecidos, também ninguém achateia muito. Sim, não é tipo... Já, nunca houve aquela de... Não, é ou esta piada ou este projeto. Pois, é isso. Não, não. Não, nem que eu tenho perto de acontecer isto. Acho que a única insistência que houve foi eu a pedir que a velhinha dissesse mesmo lourosa. Não, tu não querias que ela dissesse lourosa. O quê? Ao início. Tu? Estavas contra lourosa. Ao início. O quê? Não foi. O gajo que é de lourosa. Precisamente. Não. Para não... Não, não. Eu disse que não faria isso. Ele tem vergonha da terra. Não, não, não. Será que faz? É de lourosa. Pá, e depois foi engraçado porque a senhora... Estava no Patreon, não é? A senhora estava mesmo com dificuldades em dissesse lourosa. Ah, a velha... Estavas em lourosa. Na lourosa. Na lourosa. Em lourosa. Em lourosa, já. E agora a velha lava no escone. Que graça. Coitadinho. É tão querida, pá. Muito querida, dona Amália. Dona Amália. Tão querida, pá. Olha, tenho aqui uma coisa para vocês. É que bom. Surpresas. É daqueles que me gostam. Eu adoro surpresas. Atenção. É um mal. É um áudio da minha água. Afinal está viva. Eu estou a falar para ti agora. Tenho uma surpresa para nós. Tu podes ir embora. Diz lá, Júlia. O teu nome está no título já. Vai-te embora. Esta imagem diz o quê, Diogo? Não. É basicamente a cena daquilo de realizações. Eu acho que era giro arranjámos aqui um. Eu pensei aqui em três hipóteses. Tenho uma hipótese boa, que depois queria discutir com vocês. E tenho dois nomes que eu acho divertidos. Que não estão bem entregues a nenhum conceito. Ok. Eu descobri um artista brasileiro chamado Neto Moura. Ok. Que é... É sertanejo? É um homem brasileiro que lançou agora um EP que tem singles como Se eu quiser falar com Deus, falo. I love you, baby. É a mesma música? Ah, é que isso era incrível. E tem... É Neto Moura. É Neto Moura. E eu acho... Pá, que tendo em conta. Se eu quiser falar com Deus, I love you, baby. Floresta. E aqui. É os quatro... Floresta? Floresta. Eu não sei dizer os S. Bem, floresta. Como é que se diz? Ah, floresta. Floresta. Ah, eu vos disse floresta. Eu pensei que era... Estavas só a dizer floresta de maneira estranha. Não, não sei falar. Eu sou deficiente, está bem? Floresta. Olha, com o cuspo. Mas isso eu posso. Não é... Não, não. Falar. Falar. Não é para stand-up. Bem, hoje em dia, se eu me falarem em 2019, eu falo tudo. Sim, sim, sim. Eu acho que é interessante... Porque correstes um longo caminho, Tiago. De crescimento pessoal próprio. Está bem? Eu acho que era giro... Epá, de alguma forma, se o Neto Moura viesse cantar... Se o Neto Moura viesse cantar... Ao conteúdo... Do Batáguas... Eu acho que era divertido. E acho que era um desafio à altura. Imagina, é muito mais difícil do que pôr uma rua com o nome dele. Ou ele mandar uma música. Acho que é possível. Acho que sim, pá. A questão é... Ou já passou. É que foi há meia década. Brincar é brincar. O processo do Neto Moura foi em 2019. E, parecendo que não... Não sei que se meteu uma pandemia pelo meio, o caralho, mas parecendo que foi há meia década. Portanto, já ninguém se lembra, só eu. Não, eu é que já não me quero atrás de fechar mais o desgraçado, pá. Pois é, já fez-te o corno, coisa... Fiz todo um espetáculo à volta de ser processado, depois não fui. E até parece o gajo que ele já cagou e tu... Não, mas eu estou aqui ainda. Pois é, isso. Pois é, isso, já. Estou a ideia de merda. Vamos cancelar. Bora, bora, bora. Eu tenho aqui um nome que eu acho que é giro. Para uma estátua... Eu acho que é para uma estátua, mas eu não sei. Que é o Vitogo Basságuas. O quê, caralho? Eu acho que vocês são parecidos em termos de fisionomia. O quê? Vocês são parecidos. Estão aqui dois homens. Poxa, é que também já me disseram isso. Vocês são parecidos, pá. Será que é uma vibe? Parecidos não somos, né? Vocês são homens. Pode ser uma vibe. Que riem alto e bebem. E babam-se aqui. Quando bebem. Vocês são capazes de estar a beber assim. Demos pala no olho. É, isso não sei. Pala no olho. E um papagaio. E um papagaio. Quer dizer, olha! Isso eu curtia. Curtia, vai ter um papagaio. Um papagaio. Eu ia adorava. A minha avó tem um papagaio. O meu padrasto tem um papagaio desse homem. Quando era puto. Pois. Ah, mas de repente agora eu ia ter papagaio. Olha, afinal temos mais coisas em comum. A minha avó tem um papagaio. O Panchito Dourado. Então olha. Então olha. Arranjar um papagaio. Arranjar um papagaio. Cagam tudo. Não, só para ter ali o minutito. Para ter um minutito. Sim. Vão cancelar todas as minhas ideias. Andá lá. Diz que para nós cancelarmos a ideia. Eu acho o nome. Eu acho o curiosamente de vocês os dois. Vitogo. Vitogo, passado. Eu lembro-me disto antes de gravar e chamar de engraçado. Sabes essas? Ah, às vezes acontece. Às vezes acontece. Às vezes é a meia da noite, sabes? Então tens uma ideia, a meia-me a desatormecer e pensas. E chata o caralho. Depois acordas de manhã. O quê? O quê? Não, mas... Se já foi isso. Não há nada de papagaio com o cruzamento de vocês os dois. Não pode haver nada aqui. Ah, tu só trouxeste o nome. Mas para quê? Só trouxeste o nome. Faço coisas. Uma estátua. Uma estátua. Para quê uma estátua? Eu acho que era giro. No vosso momento, que vocês têm os dois lá da mocha das piadas. Vamos ao momento de mocha. E era como se são vocês os dois a ver, tipo, uma estátua feita pela produção que é os vossos corpos juntos. Mas tem que acrescentar o momento. Estou muito a confusão. Estética. Estética. Acho que esta ideia é muito melhor do que vocês estão a querer fazer parecer. Estou com dificuldades. Tu não achas bacana? Então não há aqui nada? É assim, eu estou a chorar, a rir, não sei bem porquê. Estou a tentar, pá, ajudar-te. Foda-se. Não, eu estou a achar elariante. Tu teres escrito. Tu teres um documento, neste momento, que diz Vitorgo Massago. E só disse isso. Olha, amor, te manda para aqui. Eu acho... Manda para aqui. Só diz... Vitorgo Massago, a estátua. Está aqui. Está aqui só. Porque eu achei que ele foi antes, pá. Porque eu tinha a ideia do Neto Moro e que eu achava que era muita gira. Mas depois pensei, se esta ideia é morrer, o que é improvável, porque é incrível. Não era boa. Não era má. Tinha aqui mais estas, não é? Não era má. Não, era só por ser uma coisa antiga. Não, se fosse há cinco anos... Sim, era gira. Já. Às vezes é timing. Sabes que é que é mesmo timing. E tenho aqui outra. Quem é que nunca falhou por cinco anos? Sim. Com silêncio. Qual é a outra? A outra. O que você me quer dizer? A outra. Diogor. Va-sa-sa. A outra também. A outra. A outra. Pode ser interessante. Um dia que a Superboco venha a patrocinar o conteúdo, ter o Boc-Taguas-Fest. Ok. Menos descabido. Menos descabido. Ok. Marca. Interessante. Ok, giro. Isto também mete os dinheiros de menino, olha. Ele mudou logo. Mudou logo. Cruzou os braços. Ok, tem ideia de cerveja. Dás-me merda, eu reage como se fosse merda. Dás-me boas ideias, eu começo a ficar a pensar disso. Boc-Taguas. Boc-Taguas-Fest. Boc-Taguas-Fest. O que é que pode ser? Conceitos. Primeiro é a coisa mais narcisista do mundo, não é? Conceitos e só rock. Isso aí já gosto. Sim. E tens um guionista que é especialista em endeusar entidades, o denino. Sim, sim, não sei. Que também pode ter algum input para dar se criasse uma religião. Isso é possível, não é? Para um dia. Boc-Taguas-Fest. Pá, eu gostava. Ou seja, acho que temos um melhor nome do que conceito, não é? Sim. E às vezes é assim. Pois, não sei se há bons projetos que nascem porque temos um bom nome e agora temos de fazer alguma coisa. Sim. Mas temos um bom nome e temos cerveja. Sim, e temos uma marca. E temos uma marca sólida. Temos uma marca sólida. Espera Boc, Boc-Taguas-Fest, bom nome, irrita-me um bocado, estar tendo de usar um bocado mais. É. Mas temos que aceitar. Pronto. Sim. Bora aceitar. Temos que aceitar. Portanto, fica para alguém de lá ouvir, não é? Sim, sim, sim. Para o Ricardo? Mas fica esta. Essa talvez. Boa, então fechamos aqui. Vou meter aqui só para não me esquecer. Não vou meter aqui. Boa ideia. A única que foi aceita. Boa ideia. As outras também não vou gozar. Também não queria. Também não queria esta ideia. O que querem falar mais? Nada? É assim que funciona isto dos podcasts. Convidam-nos e depois. Vejam lá o que é que querem dizer. Não, porque já foi... Eu queria fazer mais perguntas, mas eu acho que vocês também estão cheios de pressa. Que horas é que são? Ou quanta é que faltam? São outras adíssimos. Já tenho mensagem de recruzar a dois minutos. Já acabaram? Estamos há quanto tempo? Há uma hora. Há uma hora? Então vou-vos só fazer uma última pergunta. Que bom. Agora parece que é incrível também a pergunta. Que é... Pá, como vocês são quatro guionistas gajos, às vezes não descamba para tipo... Gajos! Não descamba bué para tipo... Beber bué ou tipo... Não trabalhar um caralho. Ou somos profissionais e já temos uma carreira longa e portanto isso já não se aplica. Está-se rindo, o quê? Tu dás todas as opções de resposta, sabe, na pergunta? Pá, porque eu estou sempre aqui sozinho, então... Estou sempre... Estou sempre aqui sozinho. Eu gosto de uma pergunta toda atrapalhada. Eu estou sempre aqui sozinho. E é ilaniante, meu. Às vezes as pessoas perguntam... Foda-se, estás a rir de quê? Foda-se, estou a olhar para ti, caralho. Estás a fazer a pergunta e estás assim... Oh não, se calhar já não se aplica não. Ok, rapaz, vamos para a próxima. Foda-se, não me vou rir. É que eu gostava de ser seguro, que era... A pergunta é boa da boa, agora respondam. Mas eu acabo de dizer a pergunta é essa, caralho, é mentira. Pois é, é isso, é isso que eu estou a chamar da graça. Isso tem graça. Qual era a pergunta? Essa gente... Não, às vezes não fica um bocado dinâmica de gajos demais. É pá, fica um bocadinho. Mas temos que fazer o... Puxar... Tirar. Às vezes escrevemos piadas que depois temos que... Não, isto aqui é mesmo só gajo ou seja mortos. Não está a dar. E limamos, fazemos uma pequena... Sabes, quando vais lá com aquela trincha que faz aquele... Ajeitar as irregularidades do cimento. E fazemos um bocado isso. Mas ao almoço bemos copos, já. Por norma. Bebem sempre. Tipo, ou seja, álcool é... O Sérgio. Calma lá. E tu? E eu, já. Ah, ok. Ah, foda-se. Não, não, mas eu bebo bem para ele. O Sérgio é alcoólico, tenho essa impressão. É? Ele bebe tanto como o Sérgio. Não, não. E eu e o Cruz não bemos. Tu com o Sérgio, imagina, um dia normal. Agora não vamos estar aqui a meter-te em... Estou a dizer, é... Se tu bebes quatro, trabalhas na boa à tarde como se não tivesse sido nada. Não, quatro que há. O almoço. Não, a gente não é por quatro. Bebemos duas. Ok. Não, é só mesmo almoço. Tipo, não é... Só uma vez é que mandámos-me morritos. Porque vimos... Há morritos. E faz morritos esta hora. Oh, quatro morritos hoje. Sabes? E o almoço, de repente, foi com moro em 45. E eram bons. E houve, tipo, duas vezes que bemos morritos já depois das cervejas e de uma garrafa de vinho. Então houve dois dias meio parvos. Isto já estou a concentrar com o guião de teste que fizemos em setembro. Tipo, não é agora... Não foi só esta semana que houve dois dias parvos. Então parece que são sempre os dias parvos. Mas, não pá, acho que a gente... E é quando estamos bem de tempo também. Sim, sim. Ou seja, não é o caso. Quando não temos de fazer podcast de merda ao meio de um dia de trabalho importante... Então, com outras atos estão vocês? Quando é que vão gravar? É quinta-feira, sempre às quintas. E hoje é que é terça. Terça. Está quase. Se fossem mais profissionais já tinham tudo de gravar. Não, é mentira. Não é, por acaso, já. O que é que sentem que daqui a, tipo, três meses vai estar... Tipo, aqueles erros que tu vês que... E como é que eu não pensei isto no início? Já tivemos algo no primeiro. Tipo, mostrarmos pouco o público. Houve pessoas a pensar que as gargalhadas eram falsas. Sim. Tipo, agora íamos... Somos o Seinfeld agora. Ou somos o Friends. Somos poucos a gargalhar. Não, está aqui pessoas. Ah, os rios estão a fazer... Mas estão as pessoas a rir. Não fomos nós que pusermos as pessoas a rir. Estão cá pessoas a ver. Então vamos corrigir isto. Mas tem lá as coisitas? Não, não. Tanto que não. Tanto que quando começou o episódio ninguém viu-se nada. E ficou um ambiente esquisito. E o que seria eu dizer, malta, isto é ao vivo. Façam lá barulho. Por favor. Que não fique estranho. Mas há que para o segundo já vamos corrigir isso. Já vamos pôr mais planos de público para se perceber. E o público, a partir de... Já vai saber que tem que... Rir. Não, rir hoje rir. Se não era para rir. Mas, por exemplo, ao início, ninguém aplaudiu quando começou o programa. Eu acho que as pessoas estavam com medo de estragar, sabes? Porque era público do Patreon. E, pá, vamos estar a ver. Espero que isto corra bem. Sim. E estava tudo meio... Não queremos também meter o Diogo mais nervoso. Não, vamos estar a interromper com as nossas reações. Não, quando é o oposto. Tipo, polaborem. Façam barulho quando é para fazer barulho. Riam quando é para rir. Pronto, interajam quando sentem que têm que interagir. E estão habituadas a ver, tipo, durante quatro anos a fazer relatório. Sem gargalhadas. Sem gargalhadas, não é? De repente vêm-te ao vivo. E pensam, pronto, isto é para nós termos aqui. Bora não estragar. Bora não estragar. Estava o público demasiado fofo. demasiado colaborante. Sim, é, super querido. E tu foste lá a fazer uma parada de anos. Fui, tipo, tentar animá-los um bocado e não sei o quê, não sei o que mais. Animá-los um bocado. Eles tinham todos o funeral. Ia, ia. Pronto, mas imagina, aquilo é uma realidade. E eles entram num estúdio de gravação, não é? Não sabem o que é que vai acontecer porque... Ou seja, é o primeiro episódio, não é? E entrei mais numa de... Pá, malta, foda-se, obrigado por terem vindo e não sei o quê. Pronto, entrar ali animá-los um bocadinho. E pronto, depois gravar-se. Só que aquilo também é um conceito estranho até para a realidade portuguesa, que é, aquilo é uma gravação ao vivo. Há coisas que têm que se repetir. Há coisas que... Malda, olha... Não, não, não. Isso foi uma coisa que... Estava com medo. Me enganar a boa da vez e ficar chato para o público. Quando eu gravava o relatório, era chato às vezes. Sim, à oitava era... Desculpa aí, malta. Mas não, pá. Aconteceu, tipo, três vezes. Ah, retimos quase três ou quatro vezes. Foi uma pouca vez. E mesmo assim, as pessoas foram bacanas, que ouviram a piada outra vez e riram-se outra vez. Pois foi, muito queridas. Tipo, foram mesmo bacanas. E como é que a malta vai ver? Já agora para pessoas que querem ver. Tem que ser Patreon. Ou melhor, nós damos prioridade aos Patreons. E até agora já estávamos sempre só com Patreons, portanto nunca pus a possibilidade de outras pessoas irem. Bom. Portanto, quem quiser ir... É... Carcanhol. Dois paus mesmo. É o de dois que dá para ir. Tem que ser o de cinco. É, pá, mas eu tenho isso só um banana. Ah, venham todos. Ah, isso é tão boa... Boa pessoa, não é? É. São doce. Não, pá, aí atrás a gente pode. Atrás a gente quem quiser. Quem tiver peito... Mas reparem como no silêncio as pessoas começam a dizer mais merda. O silêncio... Não, pá, 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 pá. Isso é uma estratégia de entrevista, mesmo. Pois é, mas é. Particularmente, se for... Se é para ir e estar bem, tu aqui fazes meio live on tape, não vais cortar quase nada. Está em live agora mesmo. Pois é, está em direto. Isso é. Mas se não for... Isso é bem difícil. Permites-te dar silêncio, as pessoas começam a se desbroncar, depois tu cortas para parecer que não vão ser um silêncio grande. Sim, sim. E a pessoa desbroncou-se. Tipo, o Daniel Oliveira, você não faz isso? Ah, com certeza. As pessoas estão de palco todas a chorar, o cara aí. Mas acho que não vou cortar nada. Boa tempo calado à espera. Tipo, morreu? Mais. Acho que não vou cortar nada. E acho que vos vou deixar de trabalhar agora. Isso é que era. Até aí comeu qualquer coisinha. Mandamos vir a... Pois, agora temos que mandar vir. Mandamos vir a um burguinho. Um burrito qualquer, se calhar, então. Mas acho que me diverti mais de vocês. Não, às vezes. Eu diverti-me para caralho. Eu diverti-me para caralho. Eu... Tu podes ser? Eu fico aqui com o Vitor. Não, não. Mas eu também me diverti. Não dá jeito. Nenhum. Sim, sim, sim. Às vezes há coisas bacanas que não dão jeito. Sim. Eu às vezes até me estava... Eu até me amei. Estava-me a sentir mal por... Pá, eu acho que o Tiago sente que eu não me estou a divertir. Pá, o Tiago... Não, não. Eu gosto de falar contigo. Boa. Estou ainda bem. Está bem, pá. Estupidez. Está feito. Tiago, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por terem vindo. Diz alguma coisa de podcast. Malta, muito obrigado, pá. Gostei muito de estar aqui. Olha o Tiago. Veja o meu conteúdo do Atari. Siga-me o Tiago nas redes sociais. Basta pesquisarem por Tiago Almeida. E tudo mais. Que é o que fazes. Também, pá. Fiz. Depois agora corta e eu despeço-me sozinho. Ah, é? Ah, ok. Boa, boa. Porquê? Porque é que eu não consigo mesmo, pá? Tipo, ou seja, eu não consigo nem... Malta! Não, mas olha, vamos fazer uma coisa. E esta pergunta vai ser diferente. Tu vais ter que despedir aqui, à nossa frente. E nós vamos fazer uma review dessa despedida. Eu só me despeço. se tu... Porque tu, eu sei que tu sabes. Como é que eu... Como é que eu trato aqui as pessoas que têm um nome jovem para os meus ouvintes, não é? Tu tens um nome divertido para os teus seguidores. Para os meus ouvintes. Os Almeidinhas. Tu não sabes? Não, não. Os Almeidinhas. Tu não sabes mesmo, pá. Não sei. Se lhe dessemos tipo... Imagina, dessemos tipo... Como é que... Milhares de tentativas... Como é que chama o podcast? É o da... Não, não. Isto é mesmo humor. Não, não, não é. Ele não sabe nada. Pá, é bizarro. Não, não. É sendo o Tiago Almeida com os amigos. Ele não sabe nada. Não, não. Eu sei. Eu sei que daqui a dias disseste. Não é das... Também é das prisões. É do... Tem um nome... Tem um nome também de jurídico. Tem um nome jurídico. Não tem um nome jurídico. Pá, isto é uma falta de... Não, ela tem um nome jurídico. Tem um nome jurídico. Jurídico. Juridiquinho. Pronto, mas tu tens de ir buscar essas, né? Já não tenho mais. Acabou foi... Acabou já chega, não é? Foi prisão preventiva. Já ninguém sabe. Tu és... Já ninguém sabe o que era advogado. Teste fazer o feio de auto-advogado. Sim. E fazer feio de inocomediante. Pois é. Portanto, é o... Pessoa Jurídica. Não é... Como é que chama isto? Velho, como é que chama isto? Fora da Lei. Exatamente. Foi a primeira... A reação foi... Foi tipo a primeira vez que ele ouviu este nome. Não, eu sabia que era fora da lei. Está a faro de ver o podcast e já não ouviu a música? Ah, o Jeremias do Fora da Lei que é uma música muito bonita de Jorge Palma. Quando ele foi a Cubinho e eu pedi-lhe assim, pá, eu sei que tu não vês nada. Eu sei que tu não vês mesmo nada. Mas, faz-me um favor, prepara só uma, uma historiezinha ou uma coisa sobre este tema. Tipo, é só porque é o conceito, é o conceito, não sei o quê. Não sabia o tema durante o episódio. Eu estava muito cansado nesse dia, pá. É a minha defesa. Isto é sempre defesa. Quando ele foi à prisão, sentou-se e eu, pronto, eu pedi-lhe para trazer-lhe lá a lei. Estou muito cansado de vir lá do Superboca Arena, pá. É verdade? É verdade? Caralho. Estava cheio de trabalho, pá. Eu trabalho imenso. Eu sou como vocês que vêm para aqui improvisar, não é? Sim, sim. Tu, de facto, estás mesmo ali. Não, mas é que eu lhe vi que estava mesmo cansado fisicamente, pá, e estava até meio adoentado. No teu não me lembro já. Foi que tinhas vindo de Superboca Arena? Mas acho que também estava... Também estava com um... Estavas meio ressacado, meio cansado. É pá, mas é esses, depois também, ah, tens de criar o meu programa e trazes uma pequena costurinha. Eu tenho aqui um conceito, vais ter que adaptar... Consegues? Consigo. Eu vou pensar numa lei, ô caralho. Porra, se já penso numa lei. Não estou aqui já, então... Não, é bom já estar aqui. Opa, despede-te lá. Despedes-te tu para mim? Não. Não, não, despedes-te tu. Agendas furões. Ei, é furões. É furões? Isso não é que sabe? Não. É furões. É furões e bem. É o quê? É furões e bem. Porque eu tenho a mesma personalidade e se tu dizes uma coisa, eu não vou concordar contigo só porque estás a dizer coisas. Eu tinha que olhar-se para mim enquanto estávamos a dizer isso. Eu estou à aprovação do bom. Tu és à aprovação. Agendas furões. Gostei muito deste episódio. É giro. Gostei muito de estar aqui com vocês. Vemos-nos para a semana e agora vou lançar o jingle. Que é um grande jingle. Acho mesmo. Vista lá se gosta. É. Gente, gosto muito deste jingle. Gostei-te, fóruns. Gostei-te, abraço. Vês que não me custou nada? Não me custou nada. Está feito. Olha, pronto, diverti-me. Eu também me diverti. Vê se não me custou nada. Vê se não me custou nada.